Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês já perceberam aí logo de cara mano, eu estou aqui com o meu carro né galera, o meu golpe aí mano E não liguem para esses relados aqui mano, é que eu acabei de tropeçar ali, beleza? E eu estou com pressa mano, tropecei logo aqui ó, no degrau da escada aqui de casa e acabei caindo mano Mas isso aí está de boa, isso aí está tranquilo, tropecei aqui ali agora galera Mas aí, vamos lá mano, onde eu estou indo agora? Vocês lembram daquela, opa ó, os caras aqui tudo barbeiro, daquela oficina que eu fui mano, aquele dia que eu é, como que eu vou dizer? A oficina que eu fui aquele dia que eu fiz a revisão na BMW, na X6 Pois é galera, hoje eu estou indo lá de novo porque aquele cara lá mano, é um cara muito gente boa, entendeu? E eu conversei com ele, falei com ele que a gente mexe nesse ramo aí de oficina A gente tem que ter uns parceiros que mexem com isso também né mano Eu conversei com eles que eu estava precisando de bancos novos né e tal Que eu não quero comprar novinho na casa porque é muito caro o jogo de banco completo Aí ele falou, cara, por incrível que pareça eu estou com um golpe aqui para vender Eu posso trocar os bancos dele e você me paga a diferença Os bancos dele é preto né, o que ele está lá Falei não, então pode ser cara, aí agora eu estou indo lá galera para a gente estar trocando Dos bancos e depois eu vou ir lá na minha oficina para me consertar aí o teto desse carro Para voltar aí com o teto solar funcionando normalmente galera Desde já eu gostaria de pedir a vocês aí para estar deixando aquele like mano Para estar fortalecendo o canal porque ajuda para caramba galera Ajuda para caramba velho, mas está de boa, estamos juntos galera Vamos aguardar esse sinal abrir aí Aí o sinal abriu aqui para a gente mano O caminhão até saiu disparado aqui Ó, o caminhão é doidão Nessa descida aqui a gente tem que ir devagar galera Porque não dá para a gente ver direito não, entendeu Só que não é devagar quase parando não o caminhão Pelo amor de Deus, o cara está de 15 km por hora mano Vamos tiozão Pelo amor de Deus Galera, e o advogado já começou a investigar galera Junto com a polícia a investigar o negócio lá da minha conta Qual foi maluco, você está me encarando? Está para a merda, vacilão Olha o carro dele aí, igual aquele carro que o meu tio tinha mano Praticamente o mesmo carro aí Eles começaram a investigar graças a Deus mano E eu espero que eles descubram aí O que foi que causou esse sumiço na minha Do dinheiro lá da minha conta né mano Eu não conhecia a empresa Falando sério com vocês Eu não conhecia aquela concessionária lá Fui por indicações de amigos galera Que eu fui naquela concessionária Querer comprar meu carro mano Aí o carro não consegui transferir o meu nome E de uma hora para outra O meu dinheiro da minha conta todo some Estranho né Mas a gente vai descobrir o que é isso aí cara Olha você Filha da mãe O sinal está fechado para você Fica impurando o sinal e atrapalhando o trânsito aqui ó Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Porque está osso mano A gente só está pegando os sinais fechados Beleza o sinal abriu mano Dando um rolezinho aqui no golpeira Podia até colocar um somzão nesse golpeira hein galera O que vocês acham? Agora não mano Agora eu estou sem dinheiro Não vou mexer com isso não Eita eu preciso ir para frente aqui ó Sinal aberto Eu vou acelerar mesmo Ah galera Esqueci de falar com vocês também Esse carro ele está com turbo mano E o cara me disse que o turbo dele não é legalizado Então eu vou retirar esse turbo também Porque eu não quero problema para minha cabeça agora não Aí Não quero problema para minha cabeça aqui não mano Porque se eu paro na Blitz aí Ah esse turbo é legalizado? Não Ferrado é perigoso até eles apreenderam o carro Porque o carro ó Fica muito mais rápido com o turbo mano Opa aproveitamos o sinal aberto aqui ó Fica muito mais rápido Nossa Tem nem comparação Aí olha o barulho que ele faz galera O barulho também Opa o sinal na amarela Eita fechou Até o barulho dele fica mais top galera Só que não é legalizado né cara Turbinho aí não é legalizado Então a gente vai ter que tirar né A seta aí funcionando de boa Conta giro Ó ó ó Tranquilo mano Aí mano Estamos chegando aqui já galera Aqui na oficina mano É logo aqui perto ó Cara mas a gente só pega sinal fechado velho Pelo amor de Deus É louco Aí ó Graças a Deus Esse abriu rapidinho Pessoal aqui andando de sempre 20 Aí Não pode elogiar semáforo nessa cidade não Pelo amor de Deus Cara falar nisso os caras sumiu né galera O Lucas O Richard Nem me ligaram Esses dias eles falaram que ia me chamar pra gente dar um rolé Na verdade eu falei que ia chamar eles né galera Só que eu tô muito sem tempo cara Tô podendo sair não Vamos 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 maluco Bosta Vamos esperar o sinal fechar aí de novo Olha lá ó Já foi pro amarelo já Cara sonso O sinal abriu e ficou paradão Vamos vir pra direita aqui É onde a gente vai ter que virar Nem vou parar nesse semáforo não Porque isso daqui é desnecessário Beleza Essa rua aqui é uma rua que era pra ser boa né galera O fluxo de movimento O fluxo de trânsito aqui é bem intenso né O fluxo alto aqui Só que é uma rua cheia de buracos Olha aí ó Escuta o carro É mano é foda a prefeitura aqui da cidade Não toma as providentes Tiozão aí desse carrinho feio É uma mulher Mulher é o caramba É um homem mesmo Estamos chegando aqui cara Agora que hora 8h20 aí A gente vai é Trocar os bancos É capaz da gente terminar aí lá pra uns meio dia Ou menos né galera Dependendo do serviço Ele que tá com as ferramentas dele Eu não sei como que vai ser cara Aí chegamos aqui de boa Olha o carrão parado ali galera Olha esse carrão parado aqui Ah aqui é perto do aeroporto né Escutei esse barulhão de avião aí Olha ele já tá lá dentro lá galera Tranquilo Eu vou entrar lá pra tá mexendo no carro aí Trocando os bancos aí E assim que eu terminar galera Eu volto beleza Tamo junto galera Voltei aqui galera Mano a gente já terminou de trocar os bancos aqui galera Agora são o que? Deve ser umas 2 horas da tarde agora Tá fazendo um calor aqui Pra caramba Aí galera Eu queria mostrar pra vocês o porta-mala do carro Olha o tamanho do porta-mala Tá abriu um somzão aqui né Mas só que eu não vou colocar som não galera Esse carro aqui eu não vou colocar som nele não Porque senão eu vou querer sair pra zoar Entendeu? E eu não quero fazer isso com esse carro mano Então tá de boa Vamos deixar ele assim de jeito que tá Agora eu vou tá indo lá pra oficina Pra tá resolvendo esse problema aqui do teto mano Do teto solar aí ó Que a gente vai tentar resolver aqui agora Beleza? Deixa eu entrar aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês aí Mostrar pra vocês como que ficou os bancos Olha aí ó Eu galera Eu preferi assim mano Que eu não gosto daquele trem detalhado assim No golpe não cara No golpe eu achei que ficou feio Entendeu? Deixa eu só ligar pro João Marco Perguntar se ele tá lá Porque eu estou sem a chave lá da oficina Galera Aguenta aí Ok tudo certinho Então bora lá pra oficina O João falou que não tá lá não Só que ele tá saindo da casa dele agora E já tá indo lá pra oficina mano Tranquilo 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 Galera Gente eu vou passar por baixo Cara Porque é melhor pra mim Porque Vou pegar menos Menos né galera Não tô dizendo que eu não vou pegar semáforo Mas eu vou pegar menos Porque se eu passar por dentro da cidade Pra ir por cima mano Entendeu? Sair lá pela ponta Pra gente pegar aquela estrada de terra Lá na frente Vou demorar muito Por causa dos semáforos Aqui não Aqui eu vou nessa parte de baixo Pego pela A costa lá da praia né mano E tô de boa Aí ó Tá vendo? Opa O cara barbeirão Já de cara aqui Um sinal fechado Cara A gente já tem que aguardar Abrir aí Aê Aproveitei esse sinal fechado aqui Pra tá Nossa olha Aqueles motões velho Essa alaranjada aí É mais top ainda Pra tá trocando a bateria Da moto Da câmera Da câmera E galera Lá em cima a bateria descarregou Ainda bem que agora Eu tô fazendo assim Eu tô andando com a bateria reserva Entendeu? Bateria descarregou lá em cima Mano E assim que eu fui trocar O semáforo abriu Eu não pude estar ficando parado Só que Ó Ó Ó Ó a doideira Viu? Gente Motoqueira é uma coisa doida né Eu falo porque eu sei Que eu tô falando Gente Acha hein Olha lá Ficou bolado pro cara ainda Ficou bolado Agora ele acelerou ainda Será que vai fazer alguma coisa? O cara passou na frente dele ali Ele ficou nervosozinho todo Vamos maluco Vamos Quero ir pra faixa Eita Agora vai Vai ser uma única mão aqui ó Vamos entrar aqui também Aí Só que é pra andar né gente É pra andar né Ó Ó Até que enfim Achei que eles não iam acelerar não Vambora galera Tamo quase chegando Vou parar no posto antes Que eu já queimei muito combustível Nessa viagem que eu dei pela cidade Hoje ó Deixa eu olhar as horas Ih Tá cedo Meio dia 23 Tá cedo pra caramba Pra quem saiu de lá de casa 8 horas 8 e meia Tô escutando sirenes mano Tô escutando os sirenes aí da polícia Só que eu Tô vendo nenhuma viatura aqui não Só tem que torcer pra eles não me pararem Por conta desse Desse turbo Querer saber se é legalizado Cara Que maluco lento Eu vou cortar esse cara aqui por fora ó Caramba velho Tá ficando é doido Os caras não andam não Deixa eu voltar aqui pra pista Não andam Eita Ah filha da puta Filha da puta velho Filha da puta Vou anotar a placa dele Vou Vou anotar a placa dele Ele vai ter que pagar esse prejuízo aí Vou anotar a placa dele mesmo Vou até seguir ele aqui pra mim Ver a placa dele ó Vou aproveitar que eu tô filmando aqui E aí eu já vou saber a placa dele aí toda de pó mano Deixa eu só aproximar mais um pouquinho Isso Agora eu já tenho visão Tranquila aí da placa do carro dele E agora ele tá lascado mano Cara filha da mãe velho O cara reduziu o carro aí de uma vez Sacanagem mano Sacanagem Tô vendo que eu vou ter que gastar dinheiro pro para-choque aí dianteiro É logo logo velho Vamos maluco Pelo amor de Deus Não me faz mais raiva que eu já tô não Deixa eu encostar aqui galera Pra me ver O que que deu aqui cara Olha aí cara Olha isso aqui Ah pelo amor de Deus mano Aquele cara Não ele vai ver Eu vou atrás dele Eu não vou agora velho Porque eu tô nervoso Se eu ir atrás dele agora Eu vou querer arrumar confusão Entendeu Mas ele vai pagar isso aí Tudinho mano Já dei seta aqui Será que eles vão dar passagem Eita O cara vai direto Caramba Ninguém dá passagem Agora eu vou Falou maluco Beleza Se eu ir atrás daquele cara agora Eu vou ficar nervoso mano Vocês viram galera A gente tá acelerando Ele também tava acelerando E freou de uma vez Pra entrar na Ó Aí ó Fez igual esse cara fez aqui ó Viu Fez igual esse doido Fez aí agora Ó Esse cara é louco mano Tem que ter muita atenção Com esses caras aí ó Só prejuízo Agora eu vou ter que gastar dinheiro Antes do que eu esperava Entendeu Eu não tava querendo comprar Aquele para-choque agora Mas já vou aproveitar E vou comprar Ó Pra você ver Os caras não andam velho O cara tá na BR Fica aí Economizando Economizando não né galera Gastando mais combustível Eles só gastam mais Achando que ele tá economizando Andando devagarzinho aí Tá nada maluco Só tá gastando O carro já entrou até na reserva Aqui pra lá nisso Eu vou parar Além daquele posto Só gosto de abastecer aqui ó Vou parar aqui Pra tá abastecendo mano Aí Calma aí Calma aí Calma aí Vem em cima de mim Vai pro lado aí ó Velho Que cara filha da puta Velho Cara filha da puta Oh meu Deus Ó pra você ver Ó Sabe dirigir não Filho da mãe Sabe dirigir não Caracuzão Rapaz Vamos abastecer aqui galera Ó o busão chegando aí Também pra abastecer Ah não Deve ser busão escolar Tá cheio de Criança lá dentro Deve ser parado aí Pra fazer um lanche Alguma coisa assim Vamos embora galera Tô passando aqui Tô lembrando daquele dia Que eu tive que vim cá a pé Comprar A gasolina Porque a gasolina Do meu carro Acabou ali Ó da minha moto Acabou Falar nisso galera Esqueci de falar com vocês aí Eu já fui até lá Na casa do Já fui até no banco Lá com o Jorge Mano Já transferimos a moto Com o nome dele O dinheiro que ele me passou Já depositei né Agora eu já Gastei a metade Praticamente Metade não Gastei o que Foi uns 3 mil aí Nesses bancos Foi mais ou menos Isso aí galera Pra tá colocando Compramos nos bancos Lá de segunda mão Da mão do cara Lá da oficina Mas tá de boa Agora eu tô bem satisfeito Agora eu vou ter que gastar Mais um dinheirinho aí Com o para-choque Dianteiro né Porque aquele filho da mãe Lá Nossa velho O cara fez até eu xingar Eu tava bolado Na hora Galera Desculpa aí Aquele filho da mãe lá Fez eu bater o carro Fico andando Igual essa tartaruga Tá aqui ó De 10 km por hora Não sei pra quem Comprar carro Vai a pé Vai a pé Corta ele pelo Acostamento Galera Polícia veio Fazendo isso aqui Mano Capaz eu Perder até ponto Aí na carteira Olha aqui Olha Não Você vai virar Não tem Ó o outro ó Doidão Tá achando que tá Num jeep Vambora Estamos chegando Aqui já na oficina Deve faltar Mais ou menos Uns 2 km Aqui só Ó o ciclista Esse cara aqui É animado Esse daqui galera Claro que tem Muitos outros Que andam com ele Mas esse daqui Todo dia passa Lá na frente Da oficina O cara Mantenha o físico Dele Mantenha a saúde Bem Realizando esportes Aí Vamos Maluco Vamos Caramba Cara lindo Quero ver se ele não vai acelerar Agora Agora se acelera Né filho da mãe Cortar esses dois Uma cajadada Só Já foi Maluco Já foi Vamos com cuidado Aqui ó Só tem gente lenta Nesse lugar E eu corto mesmo Eu trapaço mesmo No lugar que não pode Que eu não sou obrigado Ficar agarrado Atrás de Cara que tá Querem fazer gracinha Não É louco Aí ó 22 aulas Caramba Aqui a preferência É nossa Né Nossa Então tá né Vou falar nada Beleza galera Nós estamos chegando Aqui já Eu vou tá Mexendo aí No No teto solar Eita Filha da puta Tá vendo que eu tô vindo na reta E virou Vou tá mexendo aí No teto solar Desse carro aí Mano Agora eu tomei um susto Tá Aquele fiado ali Se eu bato de frente Ele já era No teto solar Desse carro galera Pra deixar ele mais top Aí entendeu Porque não dá cara Eu tô dando uma condicionada Aqui só que eu queria Tá com o teto aí Aberto de boa E ele não tá funcionando Aqui No automático Não Beleza Cheguei aqui Vou tá mexendo nele Aqui mais o João Marcos Cara Já vou buzinar Pra ele abrir Aqui pra mim Aí Tranquilo E galera Eu vou mexer aqui Fazendo mais o João Marcos Mano E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Porque a bateria Dessa câmera Também não tá muito boa Entendeu Daqui a pouco Ela descarrega Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam De tá deixando o like Pra tá fortalecendo a gente Galera Beleza Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui To love again Tchau 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 Tchau